Vamo voltar pra esse JUS. Umas pinhela? Nem lembro que eu tenho que fazer. Nunca lembro, né? Quero logo zerar esse JUS. Próximo JUS que eu vou JUS vai ser Demensis. JUS. JUS. JUS moeten o JUS. JUSou apologise parウidiro, JUS. De habilidade eu fiquei de comprar alguma skill É isso mesmo aqui, é oito, beleza Tá, vamos Não posso correr, o pessoal não gosta Por aqui Percival Hastings, não é? Não, é o Arthur Percival, foi embora Onde estão as coisas que você acha que nunca vai esquecer Mas então, eu acho que você também Eu sou Arthur, Arthur Hastings Memorias play tricks sobre você, não elas? Onde estão os keys? Você deve voltar a volta! Como é você, Mr. Hastings? Eu sou 13 Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão? Não pode ser melhor, obrigado Onde estão? Eu vou no Brasil Agora eu vou ligar Por que os alemães querem crianças? Eu não sei. 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 Just shut it, Percy. Just shut it. Oh, sorry. Até a guerra. Eu acho. Eu não sei. Eu acho. Mas o radio... Mas o radio... Mas o radio está falando sobre os victories. Sim. Mas as victões continuam mais perto de Berlín. Eu não sei. Eles continuam ganhando, mas... Depois estão indo para trás. Isso não faz sentido. Isso faz quando estão mentindo. As pessoas não deveriam mentir. Isso confusa tudo. Sim. Sim, sim. Isso realmente faz. Que loucura, mano. Você chega muito louco na hora. Não tem problema. Ué. Não tinha uma missão para ali? Se eles são alfabeticos, talvez eu possa encontrar o Dr. F's adressor mesmo. F for Faraday. Ah, tá. Esse guarda... Não tinha um maluco aqui. Se eu consigo... Mobilizar esses maluco. Por que não? Oxi. Ah, tá, mano. Oh, lindo. Eu sou famoso. O Dr. Faraday está em casa. Vamos ver. O Dr. Faraday está em casa. Vamos... Mas tudo não faz sentido a senhora querer que o patrulhão ele dilude, aí ele está infectado de pares de loucos infectados pela Perte. Não posso deixar meus guardados ameis ser de um bando de lunático. Começado sobre um bando de gliss arcaico, se devem me ligar e voltar a morrer. Se necessário indique alguém te confesse para dar uma olhada e tal bola. Ficou louco. Por que? E como eu... Por que eu chegar em casa de Ludd? Estão renovando-te? Por que você está aqui? Onde você está? Não estamos abertos para o público general. Fale-se! O que é tudo sobre o Bobby Hickenbotham? Ele deveria ver o Dr. Faraday, mas ele está no... Deixa eu ver se eu consigo viajar rápido aqui. Não é bom isso não, mano. O que é o clube de reforma? Deve ser um bando de ruído? Hmm... Ele deve ter algum tipo de ideia que permite ele ir ao Ludd's Home. Talvez eu possa comprar ele. A gente filmou uma tarde a noite Tô com uma leve fome Vou levar fora isso O que é isso? 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 Onde é que eu posso dormir? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?